Eu sou rosa Somos de todas as cores E as cores não tem fim Pra tocar nossos tambores Coloridos são assim Somos de todas as cores Cada cor é uma beleza Pra cantar, pra dançar Em homenagem à natureza Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E subir, subir, subir E pintar e colorir o ar Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E descer, descer, descer Escorregar e desmanchar Se você gostou da gente Você pode ajudar Seja como um colorido Com vontade de pintar Somos como gotinhas Gotinhas unidas Gotinhas amigas Gotinhas batuqueiras Nós gostamos de bagunça Vamos nessa brincadeira Tun, tun, tun Cacatácatu Tun, tun, tun Cacatácatu Coloridos 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 Cacatácatu Coloridos Cacatácatu Cacatácatu Música 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 Obrigado.